Só de ti você pode me fazer feliz É o ar que eu recebo, é tudo o que eu fiz Adoro teus carinhos, adoro os meus bebês Só você, pra pintar o meu bebê Tudo bem ou igual, aguentar meu bebê Tudo bem ou igual, aguentar meu bebê É o meu bebê, toda noite da manhã É você que me faz morar 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 Somente você pode me fazer feliz É o ar que eu recebo, é tudo o que eu fiz Adoro teus carinhos, adoro os meus bebês Só você, pra pintar os meus bebês Tudo bem ou igual, aguentar meu bebê Que eu recebo, é tudo o que eu fiz É minha mulher, estou com amor de companhia É você que me faz morar 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 Amém.